Estamos começando mais um Votor Macente Hoje vamos falar de suspensão de novo Essa semana estamos falando só de suspensão Olha o sorvetinho, quem quer sorvete? Vai subiando aí, mas tudo bem, deixa pra depois Daqui a pouco nós vamos lá de pós sorvetinho Então tá, suspensão do Uno O que é a suspensão do Uno? Pneu comendo irregularmente, olha lá Irregular, alguma coisa tem O que pode ser? Vamos mostrar pro pessoal de casa o que pode ser O defeito do seu carro aí Do outro lado é sem computador E esse defeito também, pode ser os dois igual O Macentão vai dar uma chacoalhada Para dar uma olhada aqui nessa buchinha Chacoalha lá Macentão Dá uma pequena ideia, olha Olha aí isso, olha Olha aqui também Filma aqui, olha Então depois você fala assim Nossa, meu carro tá um barulho na frente O que será que tá acontecendo? Então tá aí, olha aí Tá caindo tudo o carro Fazer a substituição dessa buchinha E essas duas buchinhas Pera um pouquinho que eu já volto Essa buchinha aqui Vai aqui E aquelas duas buchinhas Uma vai aqui, outra vai aqui Você vai ver como que vai ficar Olha aqui, olha O pessoal de casa vê E essa daqui A buchinha dali E a buchinha daqui de dentro Bucha do braço oscilante Quem tem Uno Vamos prestar atenção Quem não tem Chupa o sorvetinho comigo Até a próxima Tchau E aí Já E aí Obrigado.